Bom, esse daqui é o ConfUI, é uma interface aqui totalmente modular, onde você consegue conectar esses nodes, né, que são esses retângulosinhos aqui, e dependendo da forma como você conecta, você vai conseguir executar diferentes tarefas aí, utilizando aqui essa interface. Então aqui no caso a gente tá com um Workflow Text to Image, né, onde eu escrevo aqui um prompt positivo e um negativo, e ele gera essa imagem, mas assim, o ConfUI ele não serve só pra isso, não serve só pra gerar imagem com inteligência artificial, né, porque senão a gente utilizaria, né, o Midyear, o Leonardo, enfim. Ele serve pra muita coisa, né, inclusive pra você poder automatizar e agilizar processos do trabalho que você já faz, seja utilizando IA ou não utilizando IA. Então, por exemplo, dá pra você utilizar IA aqui num Workflow, onde você consegue fazer composição de imagens, por exemplo, então você joga uma imagem aqui de um produto, por exemplo, joga um fundo e ele já faz a composição aqui pra você. Ou então dá pra você, por exemplo, criar um Workflow aqui de criação de personagens, então eu tenho aqui um Workflow, não liga pra esse vermelhão aqui, que eu preciso instalar um Node, por isso que ele fica vermelho, mas nesse Workflow aqui eu basicamente consigo criar um personagem, colocar ele na posição que eu quiser aqui e eu consigo utilizar ele como uma referência pra poder criar um personagem 3D dele, ou então poder, por exemplo, utilizar ele em thumbnails de YouTube, ou então utilizar ele pra criar uma história em quadrinhos, enfim, dá pra utilizar isso daqui pra muita coisa. Esse daqui é um Workflow que eu vou ensinar lá no ConfUI Pro também como funciona e vou disponibilizar também esse Workflow lá no curso. Então pra quem, né, tá no curso aí, pode comemorar que eu vou ensinar isso daqui também. E o legal desse Workflow é que eu tenho uma parte aqui de impente, onde eu consigo basicamente alterar a roupa do personagem também, caso eu queira, ou também, né, ajustar algum problema, algum erro que tenha, tipo, sei lá, botar uma pinta no lugar onde não é pra ter, dá pra você alterar aqui também, então dá pra você ter muito controle aqui. O legal do ConfUI é exatamente o controle que você tem, que você não teria em nenhuma outra IA, né, não daria pra você, por exemplo, usar uma posição aqui de um personagem como referência pra poder criar um personagem aí em outras IAs, né. Então, esse daqui é uma vantagem incrível realmente do ConfUI que a gente não encontra, né, em nenhuma outra ferramenta de IA. A gente consegue salvar esses Workflows que a gente cria tanto direto no metadado da imagem, então, se você só salvar essa imagem aqui, né, e aí eu pego aqui, dou um Clear, vou apagar todo o Workflow que tem aqui na minha interface, e aí eu pego essa imagem e arrasto pra cá, ele já consegue identificar todo o Workflow que foi utilizado pra poder criar essa imagem, então, o seed todo pronto aqui certinho, então ele já consegue salvar, né, os Workflows dentro, né, direto da imagem que você gerou aqui dentro do ConfUI. E dá pra você salvar também arquivos de texto, né, que são os arquivos JSON, então, é, a gente consegue salvar aqui, ó, eu tenho vários Workflows que eu também disponibilizo lá no ConfUI Pro, esses Workflows aqui, eles são bem levinhos, então, pesa tipo 40kb aqui, ó, e aí, se você der dois clis, você consegue ver, inclusive, que são arquivos de texto mesmo, que você simplesmente arrasta pra cá, e aí, é, você consegue ter aí uma, o seu Workflow certinho, tá, esses que aparecem vermelho não, não liga, tá, é porque eu, eu acabei desinstalando alguns nodes aqui do ConfUI, e aí eu preciso instalar de novo, então, por isso que tá vermelho, é, mas, isso daqui não é pra ficar vermelho. E aí, como eu disse, né, eu tenho vários Workflows, então, tem esse Workflow aqui de, é, animação de logo, tem o Workflow aqui de aplicação de LUTs, né, onde eu consigo, é, aplicar aí alguns LUTs aí, pra poder utilizar como referência, então, eu posso utilizar diversos LUTs diferentes num frame de um vídeo, pra conseguir identificar, né, qual estilo que eu quero dar pra esse vídeo, por exemplo, então, é muito interessante. Ou então, por exemplo, um Workflow aqui com IP Adapter, né, onde eu consigo utilizar uma imagem como referência, pra poder criar uma nova imagem, assim como a gente tem lá no Mid Journey, por exemplo, então, dá pra você fazer isso. O legal é que eu confiar que você consegue executar diversas tarefas diferentes aí, dependendo, né, da forma como você conecta isso daqui, então, tipo, além de eu criar a imagem, eu posso, de repente, remover o fundo dessa imagem, eu posso usar essa imagem pra compor uma nova imagem, eu posso utilizar essa imagem como referência pra criar uma nova imagem, então, tem muita coisa, realmente, que dá pra fazer pelo Conf UI, que seria muito mais complexo, muito mais chato você fazer, é, de outras formas, utilizando outras formas de TI, ou então, você fazendo na mão mesmo, né, então, por exemplo, esse Workflow aqui de composição, né, que eu mostrei pra vocês, esse, deixa eu ver aqui, Image Compositing, ó, então, esse Workflow aqui de composição, que ele faz a composição automática, é uma coisa que, pô, demora um pouco pra fazer na mão, lá no Photoshop, e aqui ele faz automaticamente, então, é, isso daqui agiliza demais, você sabendo utilizar o Conf UI, você pode criar esses Workflows, tanto pra vender, né, como eu já tô fazendo, quanto também pra você poder utilizar nos seus próprios projetos, então, é muito interessante, realmente. E o legal é que o Conf UI, ele é open source, então, esses nodezinhos aqui foram desenvolvidos pela comunidade, então, a comunidade cria esses nodes, então, todos os dias são criados, mano, é, milhares de nodes novos, que dependendo da forma como você conecta, você consegue executar diferentes tarefas, então, realmente, possibilidades são infinitas, e, enfim, você entendendo como funciona isso daqui, você consegue criar diferentes Workflows pra poder utilizar aí nos seus trabalhos. Na minha visão, o mais legal dessa ferramenta é você conseguir agilizar e até automatizar alguns processos que você faria normalmente na mão. Na minha visão, isso daí é o futuro do audiovisual e até de muitas outras áreas. Você trabalhar em conjunto com o AI. E o Conf UI tem a facilidade de integrar tudo de uma forma muito visual, então, fica muito fácil você conseguir entender tudo que tá acontecendo ali naquele Workflow. Então, em um Workflow, você consegue executar diversas tarefas ali, e, de repente, executar toda uma tarefa que você precisava executar de uma vez só com apenas um clique. Então, tipo, se você criasse uma imagem lá no Mid Journey e precisasse, por exemplo, remover o fundo, você precisaria exportar essa imagem pra algum programa, tipo Photoshop, por exemplo, remover o fundo pra poder utilizar nas suas produções. Com o Conf UI dá tranquilamente pra você pedir pra ele gerar essa imagem, ao final já removeu o fundo, de repente, colocar uma marca d'água que você queira, utilizar essa imagem pra poder compor uma outra imagem, ou, de repente, utilizar essa imagem como referência pra gerar uma nova imagem, ou pedir pra ele descrever essa imagem pra depois utilizar isso daí como um prompt pra poder gerar uma nova imagem, ou, de repente, utilizar essa imagem como guia pra criar uma nova imagem, utilizando o IP Adapter ou, então, um Control Net. Então, tem muitas coisas que realmente dá pra fazer utilizando aí o Conf UI. O limite do Conf UI é realmente a sua criatividade. Tipo, você tem uma porrada de nodes que você pode utilizar, que você pode conectar, e você pode utilizar esses nodes de infinitas formas, realmente, pra poder agilizar o seu trabalho. Então, dá pra você colocar tudo que você precisa realizar ali dentro de um Workflow, dá um Control Enter ali, que é o botão pra você dar um Q Prompt, né, pra ele poder rodar. E pronto, o seu computador já vai estar fazendo ali todo o trabalho pra você. Você pode sair, tomar um café, fazer qualquer coisa que você queira. Uma coisa muito legal que eu falei pra vocês é o serviço, né, você poder oferecer o serviço de criação de Workflows. Então, esse daqui foi um Workflow que eu criei pra uma loja de roupa, onde, basicamente, você coloca a roupa que você quer, né, então, você arrasta a imagem daqui pra parte de cima da roupa, e aqui pra parte de baixo, e ele vai, basicamente, gerar uma imagem de uma pessoa com essas roupas. Então, esse daqui consegue economizar aí, com certeza, milhares de reais aí pra essa loja, que não vai mais precisar de fotógrafo pra ficar fotografando aí essas roupas. Então, é muito interessante, realmente. E eu, de verdade, não saberia uma outra forma de fazer, né, de executar esse trabalho aqui, não sendo pelo ConfiWare. Então, tipo, eu não saberia fazer isso daqui no Photoshop, não saberia fazer isso daqui com outras IAs, realmente, só pelo ConfiWare que eu saberia fazer isso. E esse Workflow aqui, ele pesa 29KB, né, então, dá pra você vender esse Workflow de 29KB, por uma grana bem legal, porque realmente você tá economizando uma, mano, uma bolada aí pra loja. Então, realmente, é uma parada que, eu acredito que é um serviço, é um tipo de serviço que não existe tanto hoje, né, mas que no futuro aí, né, nos próximos meses e anos, realmente vai crescer demais. E outra parada muito legal também do ConfiWare é a questão de você ter mais controle, né, sobre as suas gerações. Então, você consegue utilizar imagens como referência, né, igual que tem aqui. Consegue utilizar imagens como referência pra poder, enfim, gerar uma nova imagem, né, com, por exemplo, uma roupa, uma parte de cima específica, uma parte de baixo específica, como você também consegue utilizar referências, por exemplo, igual aquele Workflow de criação de personagem, onde eu consigo colocar uma pose de referência pra poder criar um personagem. Então, dependendo da pose aqui, ele vai criar um personagem nessa nova pose, entendeu? Então, isso daqui é só, assim, a pontinha do iceberg, mas dá pra você utilizar muita coisa como referência, dá pra você utilizar uma paleta de cores como referência pra poder criar uma nova imagem com essa paleta de cores. Dá pra você criar uma imagem em cima de um mapa de profundidade, né, um depth map. Então, realmente, cara, tem muitas possibilidades pra isso. Esse Workflow aqui, por exemplo, de criação de personagens, ele é muito interessante. Eu vou até criar aqui pra vocês, ó. Vou cancelar essa parte aqui que tá em vermelho, cancelar essa parte aqui que é o inpaint, e eu vou rodar da forma que tá aqui, só pra vocês verem como que funciona, e pra vocês verem que realmente ele consegue seguir muito bem isso daqui. Inclusive, eu tenho uma parte aqui onde eu consigo dar uma referência ainda maior, né, de, por exemplo, eu quero um personagem muito parecido com alguém. Eu coloco a foto dessa pessoa aqui, e ele consegue gerar esse personagem bem parecido aí com essa pessoa. Eu vou rodar aqui dessa forma mesmo, sem referência de pessoa, só pra vocês verem que ele consegue, de fato, gerar um personagem nessa posição específica que eu tô colocando aqui. E pronto, já gerou aqui o personagem exatamente na posição que a gente queria. E se a gente quiser, né, criar ele em outra posição, é só colocar aqui uma outra posição, tá? Existe um site onde você consegue gerar essas imagens aqui pra poder colocar elas aqui dentro do ConfUI, e aí você consegue exatamente, né, deixar da posição que você quiser. E aí, por exemplo, se eu não gostei dessa roupa aqui e tal, eu posso pegar essa imagem e jogar aqui pra parte do inpaint, e utilizar uma roupa como referência pra poder alterar essa roupa aqui. Então, tipo, ah, eu não quero essa camisa, eu quero uma jaqueta específica que eu encontrei na internet. Eu consigo jogar a imagem da jaqueta, jogo a imagem aqui da menina, e aí a gente consegue ajustar e gerar ela aqui tranquilamente. Então, é muito interessante, realmente, essa parte de você poder criar personagens utilizando aqui o ConfUI. Mas não se engane, dá pra utilizar o ConfUI pra diversas áreas, como, por exemplo, 3D, arquitetura, design, fotografia. Enfim, as possibilidades são absurdas, e realmente, se eu ficasse aqui falando tudo que dá pra fazer, ia ser um vídeo aí de mais de 10 horas, com certeza. Exatamente por isso que é interessante você entender a lógica por trás do ConfUI, porque dessa forma você consegue criar workflows pra suas necessidades. Por isso, eu vou te convidar a entrar no ConfUI Pro, que é o meu curso, onde eu ensino, né, a utilizar o ConfUI em seu potencial máximo, seja pra poder criar imagens utilizando inteligência artificial, seja pra poder agilizar e automatizar processos do seu trabalho. Eu ensino tudo de uma forma super didática e simples, eu utilizo animações ali pra poder exemplificar tudo que eu tô falando. Então, realmente, fica muito simples, e você não vai encontrar essa didática em qualquer outro lugar na internet. Além disso, eu também forneço todos os workflows que eu ensino lá no curso. Então, além de eu estar ensinando ali, eu ainda forneço o workflow pra que você possa pegar no seu próprio computador, e você consiga analisar aquilo, né, todo aquele workflow, consiga entender melhor ele. E, obviamente, se você quiser, você pode também utilizar ele. Exclusivamente nesse vídeo aqui, eu vou te passar um cupom, né, pra que você consiga ter aí um desconto de 10% no valor aí do ConfUI Pro. Eu não sei até quando que eu vou deixar esse cupom disponível, eu vou deixar no máximo que dá ali na Hotmart, mas em algum momento ele vai cair, então, se eu fosse você, eu aproveitaria realmente. É um cupom de 10%, é só você colocar início 10 ali no checkout. Lembrando que é tudo em maiúsculo e sem acento. Eu vou precisar de que é basicamente isso, espero que você tenha gostado, tenha sido útil pra você, e até a próxima.